Vamos dançar, vamos dançar, olha o bico Fé-Buc, dançando Todo mundo aqui no chalão Encerrando a arena, vamos pra cá Todo mundo recebendo positivação na vibe A cada manhã é nova hora de recomeçar E a cada momento é novo tempo de se levantar E se algum dia alguém te dizer que você não é capaz Pois prove que você tem capacidade de conquistar seus ideais Insista, persista, nunca desista, não pare de lutar Pois tudo começa de um sonho, só basta você querer acreditar Jamais pare de lutar Jamais pare de sonhar Pois veja que não estamos aqui pra vivermos em vão Nenhum de vocês Perceba que tudo tem sempre um sentido Tem sempre a sua razão E acredite no que você faz Nunca desista, tente e corra atrás Mostre o valor que há dentro de você Olhe pro céu que você irá ver Todo mundo aqui Faz equilibração E acredite no que você faz Nunca desista, tente e corra atrás Mostre o valor que há dentro de você Olhe pro céu que você irá ver E acredite no que você irá ver Tabi, 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 tabi Tabi Pois todo dia, todo santo dia, temos que persistir Pois cada um de nós temos uma missão a cumprir Pois prove que você tem capacidade De conquistar seus ideais Insista, persista, nunca desista Não pode jamais É positivação É positivação Nevinha Marley Aplausos pra banda de Santa Rita Que merece nosso carinho Nosso respeito E vamos de mais reggae Com a banda Positivação Pela Tabajar FM Pela 105,5 é fama Aplausos pra banda de Santa Rita Aplausos pra banda de Santa Rita